Agora é hora de mostrar os bons exemplos. Um deles, nós já falamos aqui no Alteróis da Letra algumas vezes, é o Lar das Meninas, que fica aqui em Divinópolis. Hoje o projeto atende cerca de 50 crianças. Antes eram 100 crianças, mas por causa das dificuldades financeiras, tiveram que diminuir esse número. Mas mesmo assim, a entidade passa por dificuldades. Veja aí por quê. O Lar das Meninas em Divinópolis atende a 45 crianças. O projeto já existe há 64 anos. Aqui os pequenos brincam e participam de várias atividades pedagógicas. Faço atividade, brinco, brinco de corre com o tio. Depois eu vou embora. O que você gosta daqui? Porque pode brincar. Você é feliz aqui? Sou. Para manter as atividades, o projeto recebe uma ajuda simbólica de alguns pais. Mas a arrecadação não passa de 4 mil reais, bem abaixo das despesas, que passam de 21 mil reais por mês. Por causa disso, a situação financeira é complicada. Há mais de cinco anos que o Lar atravessa uma fase difícil, porque a nossa renda caiu, muita gente deixou de contribuir. Então, nós tínhamos um curso de costura que nos ajudava na folha de pagamento. Nós tivemos que encerrá-lo. Então, hoje, a nossa dificuldade é muito grande. O projeto também faz bazar e eventos para conseguir mais verbas. Mesmo assim, com a arrecadação em queda, as atividades do Lar foram comprometidas e já diminuíram muito. Quando o Lar entrou em crise, nós tivemos que cortar 50% das crianças. Tiramos 50. Nós só podemos ter aqui 50 crianças. Então, é muito difícil, porque manter a casa não é de brincadeira. Uma vistoria da Vigilância Sanitária encontrou problemas na acessibilidade do Lar. Os degraus e as escadas impedem a passagem de cadeiras de rodas e o atendimento a crianças deficientes. Por conta disso, em março, o Lar começou uma obra de melhorias para atender às exigências de adaptação da Vigilância. Recentemente, o Lar das Meninas conseguiu a aprovação de um projeto para financiar as adaptações e recebeu cerca de 50 mil reais. O problema é que o dinheiro só pode ser usado para o pagamento da mão de obra. E ainda faltam, pelo menos, mais 10 mil reais para a compra dos materiais. Sem isso, o trabalho corre o risco de não ser finalizado. O Lar das Meninas corre contra o tempo para conseguir viabilizar o fim da obra. Cimento, areia, brita, esses outros gastos de material, isso tem que ser por conta do Lar. Aí é que a dificuldade está grande. Até as crianças sabem da importância do Lar continuar de portas abertas. Quer continuar aqui? Você gosta daqui? Gosto. Mas se a situação não melhorar, o projeto, que já ajudou tanta gente, corre o risco de fechar as portas. Se nós chegarmos a uma situação que nós não dermos conta mais, nós vamos ser obrigados a encerrar as atividades. Era preciso que a comunidade reconhecesse o muito que o Lar fez pela comunidade de Vinópolis. é triste ouvir isso, muito triste, mesmo porque ele falou, infelizmente, a comunidade não reconhece o que o Lar já fez para quantas e quantas crianças, né? Hoje adultos, hoje pais, às vezes até avós, dependendo da situação, mesmo porque o Lar tem 60 e tantos anos. e nessa situação, há algum tempo, há uns dois anos, mais ou menos, foi, César, que nós estivemos lá para mostrar essa situação aí, já estava ruim e agora tem o dinheiro para pagar a mão de obra, mas o dinheiro é específico, ele não pode ser desviado para outra finalidade e aí sofre, porque não tem o material para terminar a reforma, precisa comprar e precisa manter os atendimentos que já foram reduzidos em 50%. E quem é pai, quem é mãe, principalmente dessas crianças, sabe da importância do Lar. Por quê? O poder público, muitas vezes, não oferece vaga para criança em creche. E é lá que eles passam o dia, que eles têm atividades lúdicas, que eles recebem uma alimentação, que eles recebem uma assistência. E se fechar, isso é uma vergonha para uma cidade como Divinópolis. Aí muita gente, às vezes, joga a culpa no poder público. Em algumas situações, sim, como por exemplo, a prefeitura deveria oferecer vaga para as crianças, mas não tem. E aí? Eles vão tentar fazer aquilo que, infelizmente, o poder público, às vezes, não faz. Mas, lamentavelmente, não tem o apoio. Então, quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelos telefones. Pode ser doação de material de construção, pode ser doação de dinheiro, que eles precisam e muito. Seja R$10, R$20, R$30, R$40, R$50, qualquer valor será de grande utilidade. R$3, R$2, R$2, R$1, R$13, R$38. Faça uma doação mensal, tire um pouquinho só. Um pouquinho, mas às vezes a gente gasta com tanta coisa que, às vezes, é supérflua. Economiza aí numa cerveja, num refrigerante, numa coisa aí. Faça a doação, você vai ajudar aí muito. Ou você pode fazer doações também, fazer o depósito nas contas. As contas são do Banco do Brasil, agência 0372, dígito 7, conta 4333-8. Ou na Caixa Econômica Federal, pode fazer, inclusive, na lotérica. Operação 113, agência, na verdade, 01-113, 0-113. Agência 0-113, operação é 03, a conta é 509-5. Agência 113, operação 03, conta 509, dígito 5, tá na tela aí, ó. Você que tá no trabalho, você que é de Divinópolis, você que conhece o trabalho do Lar das Meninas, faça uma vaquinha aí no seu serviço, faça o depósito na lotérica, liga lá, vá lá pessoalmente, por que não? Vá lá conhecer o trabalho. Acho que é importante a gente mostrar. E lá eles têm essa questão de dar visibilidade àquilo que eles fazem, né? É um trabalho muito sério, tanto é que ele existe há mais de 60 anos. É um trabalho muito sério, tanto é que ele existe há mais de 60 anos.